Ontem o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão histórica, fundamental, discutindo a questão, evidentemente, da delação premiada, e que tem relação direta com os êxitos da Operação Lava Jato. Se a decisão fosse diferente, certamente a Lava Jato seria duramente atingida, e tudo isso que nós estamos sabendo do Brasil, esse esquema fabuloso, esquemas e esquemas de corrupção, ficariam aí esquecidos, porque a delação premiada tem esse papel de abrir condições para um delator, e aí tende a haver uma negociação com o Ministério Público, de apresentar uma sociedade criminosa do qual ele é partícipe. A decisão foi fundamental do STF, e foram várias sessões como de hábito, porque eles falam, 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 pode tomar uma decisão simples, para falar bom dia, eles demoram três horas. Mas a decisão final foi importante, faço questão de destacar os três pontos centrais. Por um lado, foi mantido por 11 a 0, o ministro Luiz Edson Fachin, como relator do caso JBS. Isso é fundamental, porque havia um movimento ali nos bastidores para puxar o tapete do Fachin, que até o momento tem agido muito bem. Segunda decisão importante, por 9 a 2, o relator Fachin, importante, pode homologar monocraticamente uma delação, e deve verificar aspectos técnicos, sem entrar no mérito das declarações. Quer dizer, essa homologação monocrática por relator também foi uma segunda grande vitória. No caso, com 9 a 2, dois votos contrários, um de Gilmar Mendes e o outro de Marco Aurélio Mello e tal. Portanto, essa foi uma vitória central, porque, caso contrário, eles estavam querendo o quê? Torpediaram a delação da JBS, que atinge o presidente da República, um amplo esquema criminoso e o PT. Claro, falar em crime e não falar no PT, perder tempo. Lula, Dilma e o conjunto de criminosos que cercam um partido, que, na verdade, é uma organização criminosa, que é o Partido dos Trabalhadores. Basta ver o número de crimes que ele cometeu ao longo da história recente do Brasil. E a terceira decisão, por 8 a 3, o acordo só pode ser revisto caso o delator descumpra obrigações ou se surgirem fatos novos que impliquem em nulidades. Isso foi fundamental. Ou seja, no caso, os três votos contrários foi do jurista da rota do Franco Impulenta, vulgo Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio e tal. E oito votos favoráveis. Então, isso foi importantíssimo. Dessa forma, continua o trabalho de investigação da Lava Jato, do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, da ação da Polícia Federal, que está sendo torpediada pelo governo Temer, em matéria de dinheiro, criando dificuldades para a ação da Polícia Federal. Em suma, foi uma vitória da democracia, das liberdades e do povo brasileiro. Foi uma decisão histórica. Portanto, nós devemos continuar vigilantes da sociedade civil brasileira, acompanhando que vão ter novos torpedos contra a Lava Jato, novos torpedos contra a delação premiada. Quem é o grande organizador dessa tentativa de destruir a Lava Jato? Eu falei diversas vezes desse espaço. É Gilmar Mendes. E ontem, mais uma vez, Gilmar Mendes perdeu. E quando Gilmar Mendes perde, o Brasil ganha. E aí E aí E aí